E ainda dá tempo de você participar, gente, da minha ação, da açãozinha da Poli, 20 mil reais na sua mão, galera. Eu sei que muita gente fica pensando, ai, mas eu não vou ganhar, pra que que eu vou comprar? Pessoal, a última ganhadora dos 20 mil falou, eu jamais imaginei que eu fosse ganhar, nunca. E ela comprou do meu pai, comprou da Fabia Lopes, e aí comprou a minha e já ganhou, gente, foi muito rápido. Ela ganhou e ela não tava acreditando que ela ia ganhar, então imagina você que tá aqui me assistindo e compra com fé, dobra todo o joelho e pede, fala, vai ser meu, aí já é teu, gente, não vai ter pra ninguém. E outra coisa, quando a gente vai na lotérica e compra uma mega cena, tem milhões de pessoas participando, milhões. Aqui são pouquíssimos bilhetes, pouquíssimas pessoas, você tem muita, muita chance de ganhar, muita mesmo. Então eu vou deixar, o link tá na minha bio, clica no meu rostinho aqui nesse story e vai lá na minha bio, que o link tá lá, tá? Pra você poder participar, compra o seu bilhete, que sábado vai tá na tua mão, já é seu, já é seu. Bom dia, pessoal! Já estou indo fazer o quê? Passear, tô tirando aqui os matinhos de caíl das árvores durante a noite. Estou indo comprar um café pra mim, lá no restaurante do hotel. Ó, tô ligando aqui o carro de golfe, e quando você liga ele, ele não, parece que ele não tá ligado, não faz barulho de nada. Nossas vizinhas aqui do rádio. Olha que lindo que é aqui. Tem ninguém na rua? Pô, tá tudo em casa, cansado de ontem, domingão, hoje é feriado. Aqui é uma piscina, ó. Olha só, chegou a hora do check-out aqui, o tanto de gente indo embora. Olha, os RVs, né, os motorhomes. Olha lá, gente, todo mundo indo embora hoje. Vai tá vazio daqui a pouco. Olha lá, todo mundo indo embora. Pessoal, voltando aqui pra casa agora, a fila de gente indo embora. Todo mundo indo embora. Olha isso. Olha o tamanho desses motorhomes, gente, é muito grande. Eu tô chocada. Tem uns que são novinhos. Olha esse aqui, que lindo. Olha isso, novinho. Nossa, esse aqui é um caminhão. Parece um caminhão. Chocada. Tipo assim, a carinha dele, sabe? A carinha do café no caminhão. Ó, tem esses que são puxados assim. A fila de gente indo embora. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto